Uma dupla que estava realizando assalto no bairro Santa Maria da Codipe, zona norte da capital. Foram apreendidos vários objetos e uma motocicleta roubada. Um dos criminosos já tinha sido preso ainda essa semana, rapaz. Por porte legal de arma de fogo, o cara já estava na rua. Oh, que maravilha! Vamos ver os detalhes. Roda o VP. Morto o patrulhamento, VP3, Polícia Militar, pelas ruas da zona norte da capital. Dois indivíduos tinham acabado de realizar um assalto. Não se sabe também quantos assaltos eles possam ter realizados na região da grande Santa Maria da Codipe. Se a gente serve, houve esse acompanhamento tático. Eles fugiram, saíram em fuga, mas mesmo assim os senhores conseguiram capturar esses dois criminosos. Positivo. Nós estávamos fazendo um motopatrulhamento ali na área da grande Santa Maria. Quando copiamos via rádio, três elementos estavam efetuando disparos na região do Parque Brasil e assaltando populares. De imediato, nós fizemos um deslocamento até o local e iniciamos uma varredura. Quando conseguimos lograr êxito e localizamos os dois nacionais de postos da motocicleta. Quando os mesmos avistaram o motopatrulhamento, eles empreenderam fuga. Mas, infelizmente, ou melhor dizendo, felizmente, nós conseguimos efetuar a prisão dos mesmos. Bom, eles efetuaram os disparos contra essas vítimas. Chegou a atingir uma dessas vítimas, comandante? Positivo. Eles efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas. Mas, felizmente, eles não conseguiram atingir nenhuma das vítimas. E, com ele, nós encontramos chaves de duas outras motocicletas que, creio eu, que sejam produtos de roubo e furto. Bom, com eles, os senhores conseguiram apreender alguma arma de fogo, já que eles efetuaram contra essas vítimas tiros? Infelizmente, não, Wilson. Nós fizemos uma varredura na área em busca dessas armas, mas, infelizmente, nós não conseguimos localizar esse armamento. O que dizer desses dois criminosos? Já tem passagem pela polícia? Segundo informações que chegou até o policiamento, eles já deram entrada aqui na central de flagrantes, inclusive, domingo passado, por posse ilegal de arma de fogo. Olha aí, saíram da audiência de custódia e retornaram às atividades. Positivo. Então, agora, a moto recuperada ou essa motocicleta que foi tomada de assalto, né? Positivo. Moto recuperada, nacionais presos. E agora, vamos apresentar a autoridade policial para as devidas providências cabelos. Pois é, a gente está sempre mostrando aqui o trabalho desses policiais que estão nas ruas, fazendo essas abordagens. E isso é muito importante. A ostensividade da polícia é o que está trazendo o resultado, o que a gente espera de resultado e o que a gente mostra todo dia aqui. Esse resultado. Ontem, foi ontem, ontem eu comentei sobre a quantidade de carro de polícia. Eu disse, rapaz, eu lembrei da quantidade de carro de polícia, eu estava saindo daqui. Quantidade de carro de polícia, eu estava lembrando na hora que saí, eu disse, rapaz, eu vou começar a olhar a quantidade de carro de polícia que tem em Teresina. Meu amigo, na hora que eu cheguei ali também, saí daqui, já contei até chegar no balão do São Cristóvão, pelo menos uns quatro. Na hora que eu cheguei no balão do São Cristóvão, tinham três carros da polícia parados no balão do São Cristóvão. Cada um num ponto estratégico ali. O policiamento está espetacular na cidade, só que tem bandido demais. O policiamento está espetacular na cidade, só que tem bandido demais.